Imagine você ir dormir, acordar, ir na garagem e o seu carro não está. Exatamente isso. E isso foi o que acabou acontecendo com uma mulher no bairro Campo Bom, no município de Jaguaruna, na madrugada, de quinta para sexta-feira. Na verdade, nessa sexta-feira pela manhã. O que acabou acontecendo? Ela teve o seu veículo furtado, roubado enquanto dormia. Ela foi deitar, normal, chegou do trabalho, estacionou o seu carro, um veículo, um Nissan Versa, na garagem de sua casa, entrou, fez os seus afazeres, fez a janta, tomou banho, foi para a cama, dormiu, descansou a noite toda, acordou pela manhã, passou o café, estava saindo de casa para trabalhar, quando às seis e cinco da manhã, que ela foi na garagem, acabou não encontrando mais o seu carro. Ele havia sido roubado durante a madrugada. Foi exatamente o horário que ela acabou acionando a guarnição da polícia militar lá de Jaguaruna, que acabou indo até o bairro Campo Bom, local onde essa mulher reside, para poder fazer a ocorrência. As guarnições da polícia militar, no momento em que acabaram indo fazer a ocorrência, como de costume, acabaram fazendo uma varredura no local, nas intermediações. Acabaram solicitando câmeras de segurança, começaram a fazer toda a investigação ali para poder tentar fazer a localização em breve deste veículo, mas sem sucesso. Até o fechamento dessa matéria, nós não tivemos informação de que se o veículo foi encontrado ou não por parte da polícia militar. Mas, ao certo, é que essa mulher acabou tendo o seu carro roubado durante a noite. Ela acabou não sendo vítima de nenhum tipo de sequestro ou de algum tipo de tortura. Ela nem viu os ladrões chegando na sua casa e levando o seu bem, levando o seu veículo. Além do carro, no interior do veículo estavam também alguns pertences pessoais, carteira, bolsa, documentos, alguns outros itens de valor que estavam no interior, como, por exemplo, o notebook da empresa que ela trabalhava, que acabou perdendo também, juntamente com o seu veículo, nesta ocorrência que acabou acontecendo nesta última noite, nesta última madrugada, e que acabou sendo percebido pela mulher às seis e cinco da manhã, no bairro Campo Bom, dentro do município de Jaguaruna. Obrigado. 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 Obrigado.